Eu começo a edição de hoje falando do sexto simpósio Repronutri. Começou hoje e segue até amanhã em Campo Grande, centro de eventos Rubens Gil de Camilo. Como disse na abertura, o evento é tradicional para a difusão de tecnologias de reprodução e nutrição. Essa foi a abordagem inicial, mas agora o evento também extrapola as questões de reprodução e nutrição e aborda questões de mercado, questões da economia da pecuária de corte. E hoje, pela manhã, o nosso companheiro João Pedro Cuti Dias conversou, entrevistou com a professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutora Eliana Viana da Costa e Silva, que havia acabado de ministrar uma palestra. Ela é pesquisadora da área de fertilidade em bovinos. Na conversa que você vê agora, ela aborda o atual cenário de preços do boi magro no Brasil. Vamos ver. Doutora Eliana, só na sua apresentação, ela só falou sobre a questão da fertilidade, do manejo da pecuária de cria. Como é que você vê hoje a situação do pecuarista que um ano atrás vendia um bezerro a 2,800 e hoje ele vende a 1,800? Como é que ele faz para enfrentar esses ciclos que na pecuária, infelizmente, ocorrem de tempos em tempos? Como pesquisadora e como pecuarista também, a gente tem que, nesses momentos de crise, é que os grandes empreendedores surgem. Então, é um momento de a gente trabalhar com estratégias de baixo custo. Infelizmente, a cria depende muito de nutrição e esse investimento a gente não tem como deixar de fazer, mas a gente tem que buscar alternativas que sejam mais, a partir de resíduos da indústria, para poder tentar diminuir esse custo de qualquer forma. Para garantir o bezerro, porque esse bezerro que nós vamos produzir agora nessa estação, nós vamos negociar em 24, 25. E, pelo ciclo da pecuária, seria quando começa a retornar o aumento da valorização do bezerro. Mas, neste momento, eu acho que as maiores estratégias que nós temos que tentar trabalhar são estratégias que diminuam as pequenas perdas. Um bom manejo de cura de umbigo, a gente está na época de nascimento, para garantir que você tenha baixo custo e um melhor desempenho desse bezerro. Cuidados para garantir sobrevivência da bezerrada de agora, diminuir taxa de mortalidade, treinamento de equipe, são várias estratégias que a gente pode utilizar para garantir que a produção desse bezerro seja feita com qualidade e garantir o bom desempenho desses animais, que serão o nosso resgate econômico no início do ciclo de alta de 2024. O mundo inteiro, o Brasil se destaca pela capacidade de espaço físico que nós temos, pastagens, 150, 160 milhões de hectares. É muito difícil, a terminação é fácil, você engorda 20, 30 mil boi em 30, 40 hectares que tem alimento e água. A cria não, a cria precisa de espaço. Mas, porém, quando a gente olha as estatísticas no Brasil, a gente vê um baixo índice de produção de bezerro em relação ao número de vacas que nós temos. E quando que a gente pode esperar que haja uma melhora nesses índices? A partir do momento em que o produtor começa a se aliar ao conhecimento, eu acho, à ciência, a base para a gente melhorar a fertilidade, ela está na genética e na nutrição. Então, é possível você trabalhar, por exemplo, diminuindo o número de touros dentro da propriedade e garantindo fertilidade, com bom exame andrológico, com touros que tenham um melhor desempenho. Então, você pode trabalhar, na realidade, hoje, a gente precisa de uma média de 2 milhões e 800 mil touros em regime de monta no país inteiro. Você poderia trabalhar com metade disso, se a gente fizesse manejos corretos e seleção correta desses animais. Então, esse é um ponto, porque no lugar de um touro, de cada dois touros que eu tiro, eu ponho três vacas. Então, isso aumenta a produtividade. O nosso rebanho no Brasil, hoje, a sua grande maioria é o gado de origem zebuína. Nós estamos vendo uma evolução muito grande da genética de zebuína. Então, você olha, é touros, é hoje que tem um padrão que 20 anos atrás não tinha. Como é que você vê no caso das fêmeas? Você está vendo também, na mesma proporção, a melhoria da qualidade genética das fêmeas em cima? O produtor está segurando o animal, está fazendo uma renovação do seu gado com bezerras e com novilhas mais adequadas ao meio, por exemplo? A gente tem o segmento de produtores que consegue trabalhar com tecnologia e vem realmente melhorando bastante o padrão. Eu acho que quem trabalha com genética tem um material muito bom para ofertar hoje em dia com seleção para fertilidade, para desempenho. Nós temos grandes programas trabalhando com zebuíno e o salto foi muito grande, não só nos machos, mas nas fêmeas também. Mas a gente tem que sempre lembrar que a nossa seleção tem que ser feita para o ambiente e para a condição que eu tenho. Então, o patamar que você tem dentro da sua propriedade não demanda necessariamente os touros mais top que estão sendo ofertados no mercado. Então, se você está em um patamar mais baixo, você pode galgar degraus comprando touros melhores. Na evolução. É, exatamente. Que às vezes não são os top, que são os mais caros, mas são touros aí que às vezes estão numa condição mais mediana, mas que vão agregar valor para o seu rebanho. Então, eu acho que a base principal do produtor que quer melhorar é conhecer o que ele tem dentro da fazenda. O que ele tem de material genético, o que ele tem de produtividade, o que ele tem de alimentação. Para ele montar e galgar o seu crescimento aos poucos. Então, a gente não precisa começar buscando o melhor do mercado para colocar dentro da sua fazenda. Às vezes, você está em um patamar mais baixo, você pode começar de forma intermediária, que você já vai ter grandes ganhos. E aí, você começa com um custo mais baixo também. Bom, só é essa mensagem que entende, além de ser uma pesquisadora, também trabalha na pecuária de corte, conhece a realidade do dia a dia de vocês. Prestem bem atenção nesse material, que com certeza essas informações serão muito úteis a você. Eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo transmitir um pouco do que a gente faz dentro da UFMS com destino à produção pecuária. É isso que a gente quer, que tudo isso chegue na produção pecuária. Com certeza, o Canal do Boi tem um caminho bom, porque chega em milhares de propriedades rurais brasileiras. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. O Canal do Boi é um grande parceiro e a gente está junto sempre que precisar, tuas ordens. Obrigada.